Olha gente, uma mulher foi agredida a marretadas pelo ex-marido e ele ainda fugiu com os filhos pequenos. Deixa eu chamar a Vanusa Santana que tem mais informações desse caso chocante. É com você, Vanusa. Olá, muito boa tarde a vocês. A gente fala ao vivo aqui do Hospital Estadual de Urgência e Emergência em Vitória, para onde essa balconista de 23 anos foi socorrida por volta de 5h30, 6h da manhã. Ela que foi golpeada diversas vezes na cabeça pelo ex-marido, um homem de aproximadamente 45 anos. Bem, esse caso aconteceu dentro da casa da família, no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. Foi por volta de 3h da madrugada. Esse horário foi o horário que vizinhos teriam ouvido os gritos de socorro. Um vizinho teria inclusive ligado para a polícia. Bem, logo depois disso, o suspeito, depois de golpear essa balconista de 23 anos, especialmente na cabeça, especificamente na cabeça, ele pegou os dois filhos, colocou em uma bicicleta e acabou levando a bicicleta da vítima. Duas horas depois, essa moça, mesmo muito ferida, ela caminhou cerca de um quilômetro até a residência do pai. Ali, ela ficou agonizando na calçada porque não teve forças para poder pedir socorro. Ela gritava, mas gritava pelo nome do irmão. As pessoas não entenderam muito bem e o pai e o irmão dormiam na casa. Era muito cedo. Até que uma pessoa na rua passou e conseguiu ali pedir o socorro. O irmão desceu, o pai desceu e então ela foi socorrida, agonizando, estava consciente para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência aqui em Vitória. Bem, a gente está aqui, encontramos com o pai dessa moça de 23 anos. Ele está muito nervoso, pediu, ele falou que vai falar com a gente, mesmo porque todos estão muito preocupados. Além de estarem com a balconista, estarem preocupados, eles estão também preocupados com as crianças. São dois, um menino e uma menina, um tem um ano e pouquinho, a outra menina tem quatro anos. Eu acho que é o contrário. A menina tem um ano e pouco e o menininho tem quatro anos de idade. Uma situação muito difícil. O senhor acompanhou a sua filha. Qual foi o quadro, qual foi a cena que o senhor viu quando finalmente conseguiu descer e atender o socorro dela? Eu fui de choro, né? Porque comecei a chorar na hora, mas outras vontades pintam no momento, né? Como é que ela estava, sua filha? Ela estava deitada, deitada e estava com frio também, entendeu? Ela falava que tinha frio? Não, a gente botou um lençol em cima dela, com certeza na madrugada faz frio. Foi três horas da manhã e nessa faixa etária, então... Aí na hora que o senhor chegou do lado dela, ela ainda estava conversando. Ela chegou a relatar que teria, que tipo de instrumento utilizaram? Ele utilizou para poder fazer isso? Não, não teve nenhum instrumento. A gente fomos lá na casa, veio igual o que estava acontecendo. Tinha sangue no banheiro. Muito sangue, por sinal. Aí meu filho passou uma foto para mim, que eu ia trabalhar agora, que eu sou soldador no momento. E aí... Ele está muito nervoso, viu gente? Vamos dar um tempinho para ele aqui. Olha só, o que acontece? Essa moça, ela chegou aqui por volta de seis horas da manhã. Ela deu entrada. Eles permanecem aqui, toda a família permanece aqui em frente ao Eui, para poder ter informações. Mas como os médicos ainda estão ali, né, prestando os primeiros atendimentos, ainda não saiu um boletim, né? Mas a informação que nós temos da família que viu e fez esse socorro é de que ela estava muito machucada na região da cabeça, né? Muito sangue. Nós estivemos, inclusive, lá na casa, viu? E lá na casa dela tinha sangue na cama e também muito, mas muito sangue ali no banheiro. O que indica que, de repente, ela possa ter sido golpeada na cama e aí teria corrido para o banheiro. O que aconteceu? Vamos dar mais um espaço para o Márcio, que é o pai dessa moça. O que aconteceu? Ela estava separada desse rapaz há cerca de dois meses, depois de um casamento de quatro anos, né? Dessa relação nasceu uma criança e aí, só que uma relação muito tumultuada, muito voltada aí para a violência doméstica. Por várias vezes a família teve que intervir, né? O senhor Márcio, inclusive, contou isso para a gente, teve que intervir. E eles temiam, e ela própria temia que isso pudesse acontecer. Só que, com a separação, cada um ficou com um filho. Ela ficou com a menina e ele com o menino. E aí, ontem, ele voltou para casa e disse que estava vivendo na rua e que precisava de ajuda, porque a criança estaria passando fome. Qual a mãe, qual a mãe que não daria um teto, qual a mãe que não daria uma comida para o seu próprio filho? Como ele estava, ela falou, entra, pode ficar, mas a nossa, a minha decisão é a mesma. Então, assim, a gente não sabe, viu, se ele teria tentado alguma relação mais íntima com ela, se ele teria tentado reatar ali a relação, ou se ele estava puramente com ciúmes, né, dela estar vivendo sozinha. Há rumores de que ele teria ficado sabendo de alguma relação dela, ou ela teria contado para ele, né, para ele parar, porque durante esses dois meses ele não parou, não parou de procurá-la, ele não parou de perturbá-la, né, segundo familiares. Ele continuou ali o tempo inteiro próximo a ela, ligava para ela diversas vezes, tentando uma reaproximação, tentando, né, reatar na relação que sempre foi muito conturbada. E essa semana ela teria dito para ele que estava com alguém que era para ele parar de perturbá-la. E aí ontem ele apareceu lá na frente da casa dela, né, uma casa muito arrumadinha, por sinal, mas ficou numa situação muito deplorável, tudo muito fora do lugar. E eu imagino, né, a gente imagina que de repente tenha havido ali uma luta corporal, ela tentando, né, se separar, se defender, e um detalhe, assim, que choca ainda mais, ainda mais, que traz muito mais choque para essa história deplorável, é que tudo, toda essa violência foi feita, aconteceu na frente das duas crianças. Você imagina o temor dessas crianças, você imagina o terror que essas crianças passaram, presenciando a mãe, ser golpeada por uma marreta, que foi deixada, inclusive, pelo criminoso, na cena do crime. Foi possível ver lá na casa que essa marreta estava no banheiro da residência, que estava lotado de sangue, muito sangue. A gente está aqui, continua, para quem está chegando agora, em frente ao hospital de urgência e emergência, né, o antigo São Lucas, aqui em Vitória, para onde essa moça, de 23 anos, uma balconista, que tinha acabado, viu, de arrumar um emprego, pediu à tia que desse uma força para ela, justamente porque ela queria se livrar dessa relação abusiva que ela tinha com esse rapaz, aí, que, infelizmente, na madrugada dessa sexta-feira, acabou ali, né, golpeando ela diversas vezes na cabeça com uma marreta. A gente continua, viu, aqui, né, a gente está mostrando, né, para vocês de casa, o pai está desde cedo aqui, gente, desde cedo, ele está acompanhado de umas sobrinhas, de uma prima, né, a mãe está em casa também, a gente conversou com ela, ela está em casa muito, muito, muito triste e assustada, porque ela me disse, inclusive, que era uma tragédia anunciada. A gente vai continuar aqui, viu, de plantão e vamos trazer todas as informações dessa história muito triste, né, que aconteceu no bairro Ulisses Guimarães, na madrugada dessa sexta-feira, em Vila Velha. Volto com vocês aí. Obrigado, Vanusa, até daqui a pouquinho. Minha gente, olha só, vamos voltar a falar sobre o caso revoltante do camarada que agrediu a ex-mulher na base da marreta. Bicho, um cara desse tem que apodrecer atrás das grades, bicho. Um cara desse tem que apodrecer atrás das grades e a justiça canetar, porque não tem perdão. Olha isso, não tem perdão, o cara pega uma marreta e arrebenta para cima da mulher. Eu recebi as fotos desse caso, tem uma foto, acho que é de um banheiro, de um cômodo da casa, mas todo sujo de sangue, acho que é esse aí, acho que é essa foto aí, todo sujo de sangue, é muita maldade, a Vanusa vai trazer a reportagem para a gente, não é isso, Vanusa? Trago sim, daqui a pouquinho a gente continua, viu, Camargão, em frente ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, para onde essa moça aí, essa balconista de 23 anos, foi socorrida na manhã de hoje, ela veio acompanhada pelo pai, até agora há pouco, o pai, uma prima e uma tia estavam aqui aguardando por notícias, por atualização do estado de saúde dela, eles acabaram de entrar, estão lá dentro agora, conversando com os médicos, ela, essa balconista que continua aí, passando por vários exames, uma vez que ela teve traumatismo, que ela foi golpeada na cabeça diversas vezes, esse crime aconteceu dentro da casa dela, no bairro Ulisses Guimarães, foi durante a madrugada, e o principal suspeito, segundo a família, é o ex-companheiro dela, que estaria, ela teria deixado pernoitar na casa dela nessa noite, porque estava com o filho dos dois, na separação há cerca de dois meses, ela teria dado, permitido que a criança permanecesse com ele, e o outro, a outra menina, ficasse com ela. Ontem, ele apareceu na porta da casa dela, dizendo que estaria vivendo na rua, estaria com dificuldades de dar alimento para o filho, ela, com pena da criança, acabou permitindo que ele dormisse lá, e durante a noite, ele acabou, a madrugada, ele acabou indo até o quarto, onde ela estava, e golpeando ela diversas vezes na cabeça. A casa ficou completamente desarrumada, com várias coisas reviradas, o que a gente imagina que essa balconista tenha tentado aí se safar, se desvencilhar desses golpes. Vamos acompanhar agora a reportagem que eu e o meu cinegrafista Alex Nepomuceno preparamos para vocês. No chão do banheiro, a arma usada pelo suspeito, uma marreta. A ferramenta foi usada contra uma balconista de 23 anos. Foi durante a madrugada. A vítima foi golpeada enquanto dormia. O crime aconteceu na casa da família, no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, e na presença dos filhos. O autor dos golpes é o ex-marido da balconista. Desesperado, desci, eu cheguei lá, lá já estava gritando meu nome. Rafael, me ajuda, me ajuda. Aí eu fui lá, tentei botar meu braço na cabeça dela assim, para ela botar a cabeça em cima, só que ela não conseguiu, porque estava sentindo muita dor. Eu só perguntei, o que é que ele te bateu? Ela falou, foi com a marreta, o ex-marido dela. Vizinhos chegaram a ouvir gritos de socorro por volta de três horas da madrugada. Ela pediu socorro, socorro, socorro. E aí o vizinho, teve um vizinho que ligou para a polícia, três horas da manhã. Aí ele falou, quando deu cinco horas, ele veio aqui no portão, deu uma olhada, mas não viu nada, estava fechado, porque ela já tinha ido para o hospital. Após o crime, o suspeito pegou a bicicleta da vítima e fugiu com os dois filhos. Mesmo ferida, a vítima saiu de casa. Ela andou por cerca de um quilômetro, veio aqui para a casa do pai dela. Aqui nesse local, ela acabou caindo e pediu socorro. Só que era muito cedo, todos dormiam. Uma pessoa que passava pela rua e viu aquela cena, foi até o segundo andar e chamou por alguém. O irmão dela acordou e desceu. A cena que ele viu aqui embaixo foi a irmã, praticamente desmaiada e agonizando. Ela estava virando o olho assim, eu não dormi não, Sabrina. Fechando o olho assim para dormir, eu não dormi não, não dormi não. Aí eu estou com frio, eu estou com frio. Aí eu calma, calma, a bolsa está chegando. Mesmo agonizando, ela pediu que ligasse para uma tia. Então, Sabrina é uma mãe super mãe. Então, assim, no momento ela pediu para que o irmão ligasse, né, para mim, fizesse chamada de vídeo, para me suplicar que eu cuidasse dos meninos, caso ela viesse a falecer, para mim tomar conta dos meninos, para não deixar os meninos com ele. Socorrida pelo SAMU, a mulher foi levada para um hospital em Vila Velha. O casal estava separado há cerca de dois meses, depois de quatro anos convivendo junto. Uma relação marcada por violência. Até ontem à noite, às oito horas da noite, ela mandou mensagem falando Tia, eu não quero ele, eu não quero ele, eu quero que ele vá embora. Então, assim, a gente, nem ela esperava que, acredito, né, que no fundo ela não esperava que ele fosse fazer tamanha maldade com ela. A família está desolada. Teme pela vida da balconista e dos filhos também, que foram levados pelo suspeito. A gente quer agora só as crianças, que ele entregue as crianças, só isso. Pois é, você imagina a família dessa mãe, o coração dessa mãe e de todos os familiares, como é que devem estar, né, muito preocupados aí, principalmente, né, com as crianças, que eles não sabem o paradeiro desses meninos, para onde esse homem teria levado essas crianças. Como eu disse, a moça, a Sabrina, né, ela foi socorrida aqui para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. A gente permanece aqui e, ao longo da nossa programação, vocês devem ter notícias sobre a atualização, sobre o estado de saúde dela. Uma vez que a família já entrou, está lá dentro, nesse momento, conversa com os médicos. Volto com vocês. Olha, eu quero pedir a ajuda do amigo, da amiga do TN, que nos acompanha nesse momento. Esse é o suspeito, esse é o suspeito de ter agredido a marretadas a ex-compagueira dele e ter fugido com as crianças, não é isso, ô Vanusa? Esse rapaz sem camisa que aparece ali na foto. É ele que é o suspeito, né? Exatamente, exatamente. Perfeito. Olha só, você que está nos acompanhando... Exatamente, essa foto foi mandada... Ok, obrigado. Segura aí, Vanusa, só um minutinho, para a gente poder pedir a ajuda do amigo, da amiga do TN, que estão nos acompanhando, para que a gente possa passar informações para a polícia, se você encontrar com esse suspeito rodando por aí. Denuncie por meio do 181. Olha o absurdo que esse cara cometeu para cima dessa mulher. Arrebentou a mulher na marretada, bicho. Vê se pode um negócio desse. Vê se dá para a gente aceitar uma agressividade, uma violência dessa sem tamanho. Ele ainda é tido como suspeito para a polícia. Ele desapareceu, é o ex-companheiro dessa mulher. Se você encontrar com esse cara, junto com outras duas crianças, andando aí pela rua, você não deixe de ligar imediatamente para o 190. Tem o 181 que é, diz que denúncia para você que não quer se identificar. Mas se você vir esse cara por aí, é 190 na hora para que a equipe do CIODS possa enviar uma viatura para cima desse suspeito. Obrigado, Vanusa, pelas suas informações, hein? Tchau, tchau.